Música 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 Eu sou uma mulher hoje, eu sou uma mulher que eu quis me acorrer, eu imagino eu que você eu não me acorrer, eu ou não me acorreria. Eu talvez não tenha certeza que eu quero que eu estou a plantar uma mulher que eu vou aquela mulher em criança. Eu vou falar na escola, eu mesmo que eu tenho que estar aqui na escola. Meu amor, ele é uma mulher que eu não tenho que estar aqui em casa, eu não tenho que ir para lá. Sim, 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 sim. Obrigado.